Eu tenho cornos, está por certo, pá! Eu tenho cornos! Cornos grandes deste tamanho! Mas você não, senhor puta, você não! E este amiguinho aqui, de cabeça branca, também tem! Também tenho cornos, pá! Também tenho cornos, pá! Duros grandes, pá! Mesmo duros grandes, pá! Este gajo, mas são as grandes cornudas! Hahahaha! Fez, pá! Também tenho cornos, pá! Cornos! Hã? Mada merda, pá! Doide, 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 anda lá caminha! Paga por um ovo, mas não mora aqui!